Hoje você vai aprender, hoje você vai entrar em choque, porque o que eu tenho para mostrar para você aqui, beira a bizarrice, o mundo está chegando num momento, mas num momento que parece que nós estamos assim, a um passo de se tornar a antiga Babilônia, a antiga Meretriz prescrita em Apocalipse, que causou toda a desolação. Para quem não conhece, Sodoma e Gomorra, então a gente está um passo de nos tornar uma cultura plenamente pagã, poucas são as pessoas que batalham contra esse sistema. E aí, cara, olha que coisa mais bizarra, a gente tem um pedido de casamento, até aí tudo bem, só que, olha só, divulgado nas mídias sociais, é isso aqui que você está lendo, divulgado nas mídias sociais, e o vídeo que eu vou rodar para vocês, em dois dias, teve 15 milhões de visualizações. E é o mais bizarro de tudo. E a gente comenta aqui, e as pessoas parecem não acreditar. Você que acha que não existe bruxo, que não existe sacerdote, você que acha que não existe um mundo espiritual, que não existe nefilins, que não existe um mundo plenamente espiritual chamado de magia. Você está completamente enganado, irmão. Mas cedo ou mais tarde, você vai descobrir a verdadeira Red Pill, tá? Então, olha que coisa mais bizarra que nós estamos percebendo aqui, tá bom? Só vou dar um recado rápido, é extremamente importante. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu vou até afastar um pouco de lado aqui, para você ver as avaliações aqui dos alunos, tá? Então, assim, já foi, já está disponível no ar, no momento que eu gravei esse vídeo aqui, 48 horas, e os alunos já têm disponível um módulo sobre investimento em criptomoedas, né? Então, por exemplo, conteúdo pré, a gente já aborda aqui no Como Vem Ser Todas, mercado físico, digital e marketplace, que é extremamente importante. Os alunos têm o meu contato pessoal, e agora temos um novo módulo chamado Como Investir em Bitcoin e Ethereum. É um vídeo que eu publiquei lá, eu vou só pausar ele aqui, mais ou menos de uma hora, tá? Mais ou menos aqui de uma hora, que eu ensinei aqui para os alunos como fazer investimento em criptomoedas, e eu disponibilizo o meu contato pessoal para auxiliar, tá? A proposta, tem legenda também, você pode escolher a resolução que você quer assistir, eu mostro para os alunos como que funciona, como é que você vai investir, essas aqui são as ordens de vendas, né? Eu fiz várias ordens de compra para mostrar para os alunos como que funciona, né? E aí eu acabei fazendo várias ordens de vendas também, visando o lucro, né? Então, você não precisa de ninguém para investir, você consegue investir por conta própria. Agora, é importante você ter uma direção, alguém que te oriente para você não cair em frias. E aí, basicamente, tem um conteúdo prêmio, já tem esse módulo lá, tá? Pois bem, o que nós vamos falar aqui e o porquê que isso é importante para a comunidade cristã? Porquê que isso aqui é importante? Eu vou te falar o porquê é importante, tá? A elite mundial, as trevas, já não tem mais medo, ó, já não tem mais medo de escancarar, de escancarar a maldade no mundo, já não tem mais medo. Antigamente, pelo menos no período renascentista, as trevas ficavam dentro de umas morras, de catacumbas, de cemitérios, de lugares secretos na floresta, porque se fosse visto praticando feitiçaria, né, a antiga inquisição pegava e degolava. Só que agora, agora não, agora virou um, agora virou algo maravilhoso, virou algo sensacional. Ah, os artistas fazem, os artistas de hoje são os antigos anjos caídos do passado. Não mudou nada, não mudou nada, tá? E aí, olha que coisa mais bizarra, né? Eu tenho que noticiar isso aqui. E as pessoas parecem não entender a gravidade da situação. Vou rodar o vídeo aqui pra vocês assistirem. O cara vai lá, se ajoelha e pede a Megan Fox em casamento. Só que o curioso fato aqui, nesse caso, eu não vou rodar todo o vídeo e tal, né, vai saber o que tem aqui dentro, mas, olha só, vem essa frase aqui. E cheio de velas, né? Ah, é romântico. Será que é romântico ou é algum tipo de magia que fizeram ali no local, né? E aí, meus irmãos, tem um texto aqui, olha só. Eles vão contar a história deles, né? Olha só. Em julho de 2020, sentamos sobre esta figueira. Lembra que figueira é uma árvore que é muito cultuada na alta magia negra, ok? Figueira é uma árvore que tem muita importância no mundo espiritual, principalmente no druidismo. Druidismo é uma das setas mais antigas que existem. E aí ele fala, ó, estávamos sentados sobre a figueira e pedimos por algo mágico. Olha o nível que a coisa está se andando, né? Estávamos alheios à dor que enfrentávamos juntos em um período de tempo tão curto e frenético. Inconscientes do trabalho e sacrifícios que o relacionamento exigiria de nós. Cara, talvez você nunca vai entender a profundidade disso aqui. Eu não vou acusar ninguém, mas talvez você nunca vai entender o verdadeiro significado dessa palavra aqui. Se você entendesse, talvez você ficasse horrorizado. E olha só. Inconscientes do trabalho e sacrifícios que o relacionamento exigia. Mas intoxicados pelo amor. E o Carmo escreveu a atriz. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui que estão me assistindo. Amor é uma palavra abstrata, tá? É uma palavra que não existe. Não existe o amor. Amor é uma questão química. Quando você sente interação por uma mulher, aquela ali é a atração. Não é amor. A palavra amor, ela deriva do latim de rama. Que o H acabou ficando com o som mudo. Por exemplo, o Humberto era Humberto. E com o linguajar português, a coisa foi mudando. Reformas e reformas ortográficas ficou Humberto. Mas a palavra rama depois virou ama. E aí se derivou amor. A palavra rama significa sacrifício. Ou quão longe você iria por aquela pessoa. Você, de repente, você daria a sua vida pelos seus filhos. Daria a sua vida pela pessoa que você ama. Isso é sacrifício. Que é o que Jesus Cristo fez por todos nós. Isso é o verdadeiro amor. O termo correto é sacrifício. Quão disposto na sua vida você se importa com aquela pessoa a ponto de se entregar. E isso é o verdadeiro. Agora, amor, como você conhece, que esses jovens, eles amam e desamam toda semana. Então, não é nem como é amor, meu irmão. Desculpa falar, tá? E olha bem o que ela diz, né? Inconscientes do trabalho e sacrifícios que o relacionamento exigia. Que tipo de sacrifícios? Ah, uma agenda notada de trabalho. Que a gente não conseguiria estar junto. Será que é isso mesmo? Né? A atriz finaliza com um comentário curioso. E o que alimenta o comportamento excêntrico do casal. Então, olha só. Eu não vou colocar essa palavra aqui, né? Você já presumiu. Aí publica. Tem várias coisas estranhas aí. Tem esses anéis estranhos, né? Mas, cara, é inacreditável. É inacreditável, tá? Então, assim, pensa comigo uma coisa. Olha pra onde o mundo está caminhando. Você acha que o mundo, ele está caminhando pra um momento agradável? Você acha que a raça humana, ela está caminhando pra desenvolvimento, pleno desenvolvimento? Nós estamos caminhando pra sermos seres humanos melhores do que os nossos antepassados? Ou o mundo está caminhando pras trevas? Eu vou te falar uma coisa. Eu não apostaria que esse mundo duraria mais cem anos. Não estou falando aqui do apocalipse bíblico. Ah, porque simplesmente existe um apocalipse. Isso não. É como naquele filme, o Senhor do Futuro e o Gênesis. Acho que é o Gênesis, tá? Não foi a memória. Que o... Aquele... O Arnold Schwarzenegger, interpretando o Senhor do Futuro, ele é questionado, né? Pelaquela... Pela Sarah Connor, né? Ah, você simplesmente veio pra destruir a humanidade. Representando o anticristo, né? A vinda do anticristo. E o Arnold Schwarzenegger diz o seguinte. Ainda que eu não existisse, ainda que os robôs não viessem na humanidade, ainda que não acontecesse nenhum meteoro, nenhuma catástrofe, nada de uma escassez de alimento, a probabilidade do ser humano se autodestruir está em 46%. Somente pela própria existência. O ser humano, ele entra em colapso. Olha pra você ver. Nós somos uma geração que não teve guerra, não teve grandes represas. Cara, antigamente, meu irmão, nas épocas antigas aí, o bicho pegava. Nós somos uma geração que pra você poder... Eu vou pegar aqui no Power Bank, tá? Só como representação aqui, ó. Que pra você, por exemplo, poder pegar uma comida, sei lá, no seu apartamento, que você digita lá, em 15 minutinhos, tá na sua casa. Nós somos uma geração muito acomodada. E graças a não ter nenhum problema, nós somos a pior geração de todas. Se nossos antepassados víssemos o que se tornou a humanidade, eu acho difícil deles comprarem essa causa. Se mostrasse o painel para os americanos que lutaram a G2, um painel sobre a humanidade, principalmente o do íter, assim, com a cultura do cancelamento, eu acho difícil alguém comprar essa guerra. Então, pense bem, você, que a própria humanidade já era... O filho que se gera de casais como esse são completamente perturbados. E vão só cada vez piorando. Há um ponto, a chegar a um ponto, vou colocar aqui meu cabo, né? A chegar a um ponto que as pessoas não vão mais conseguir conviver nem com elas mesmas. As pessoas já se odeiam. É só você entrar em qualquer rede social da Bufo People, por exemplo, Facebook, Twitter, as pessoas se odeiam. Elas não suportam a felicidade do próximo. Tu olha, por exemplo, aquela história da menina que foi passar uma cirurgia e o pai dela comprou sorvete. Mas gerou uma repercussão tão grande por causa do sorvete que a conta menina não foi excluída. Porque o pessoal da Bufo People não suporta mais a felicidade. Se você não está deprimido tomando um antidepressivo, você não pode estar bem. Você tem que sair dessa rede social. Então, são coisas bizarras. O dia cancelaram a onça porque a onça pegou uma capivada. É inacreditável. O pessoal da Bufo People é um pessoal bem estranho mesmo. Aí a gente vê a coisa estranha acontecendo. Isso aqui, meu irmão, é só o início da antiga Babilônia. É só o início do Sodoma e Gomorra. A coisa vai chegar no nível que você vai ficar enojado das pessoas. Mas enojado mesmo. E aí, a Bíblia, ela é um livro de pura sabedoria. E ela nos conta, pelo menos Jesus nos conta, que quando chegar a desolação, que é todos esses momentos que nós estamos vivendo de forma intensificada, a Bíblia mesmo diz quem estiver na Judéia não volte, fuja para os montes. E a ideia, qual que é a ideia da Bíblia? Quando chegar a um momento babilônico, é para você estar longe das cidades. Então, a própria Bíblia nos ensina isso. Esteja longe das cidades. Porque, basicamente, as cidades vão experimentar a ira do Criador. Pelo menos é o que eu acredito. Esse mundo carece de justiça. Mas a justiça vem no tempo de Deus, não no tempo dos homens. Mas, infelizmente, a gente tem que saber esperar. E olha que coisa mais bizarra enquanto estou comentando aqui para vocês. Então, comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Dê seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, participe do Telegram. E o meu conteúdo prêmio tem links aí na descrição para você poder acompanhar. Tá bom? Eu souberto Vôo. Estou ficando por aqui. Fique na paz.